Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje quem está aqui comigo é o Miss No. E o vídeo de hoje, a dica de hoje, vai ser que eu vou ensinar a fazer um enraizador natural, caseiro. Esse vídeo é a pedido de uma inscrita aqui do canal, que ela me perguntou como que faz para enraizar as orquídeas, que ela está tendo muita dificuldade e não está conseguindo enraizar. Então eu aproveitei essa dúvida dela e para explicar bem explicado, eu achei melhor fazer um vídeo, que assim fica melhor para a pessoa aprender. Então vamos lá. É bem simples. A gente vai precisar de um punhado de feijão ou lentilha. Eu costumo fazer com feijão, porque feijão é a coisa que a gente tem mais, assim, nunca falta. Pelo menos aqui na minha casa sempre tem feijão, é mais fácil de encontrar. Mais barato também. Apesar que o feijão hoje em dia está bem carinho. Mas vamos lá. Pegou um punhado de feijão? Punhado de mamão. Eu enchi meio copo. E o que você vai fazer? Então você vai pegar um pouquinho de água, aqui já está, e vai umedecer ele. Umedecer o feijão, pode ser um copo ou num pote, uma travessa. Você vai colocar pouquinha água. Não vai encher totalmente não. Vai umedecer ele. E vai pegar e deixar ele num cantinho. Pega um pedaço de pano e cobre esse copo ou recipiente. E vai deixar ele num cantinho da pia ou aonde achar melhor. Passado três, quatro de todos os dias, você vai vir e vai colocar um pouquinho mais de água. Porque a tendência é ele chupar essa água, de acordo com o que ele vai germinando, a água ir secando, evaporando também. Inclusive a gente tampa para não evaporar muito. E o gato está fazendo bagunça ali. Então vamos lá. A gente tampou. Passando os três, quatro dias, ele vai começar a germinar. Olha, ele vai ficar assim. Esse aqui está com quatro dias. Já dá para ver que ele está soltando um broto. É aí que ele começa a soltar um hormônio enraizador, que é o hormônio do crescimento. O que faz o feijão germinar e crescer, ao mesmo tempo ele está soltando essa substância. Que é um hormônio que ele que vai dar esse efeito enraizador nas orquídeas. Então, aqui, agora que ele já está começando a soltar esses brotos, Eu posso, o ideal é esperar até mais tempo. Eu fiquei ansioso para fazer o vídeo logo. Ele começou a brotar. A gente vai pegar no quarto, quinto dia, até mesmo no sexto dia. Quanto mais raízes ele tiver, melhor. Agora, mais, assim, com mais hormônio ele vai soltar. A gente vai pegar no pote. Eu vou colocar esse feijão aqui dentro. Com aquela, um pouquinho de água que ele tem, ficou ali, ó. Mostra bem. Olha lá, tem um pouquinho de água. Que tal, eu não vou jogar essa água fora. Opa. Água. Água. E eu vou completar com água. Aqui tem essa leiteira aqui, ela tem a medição. É mais ou menos um litro de água. Isso vai de acordo com o que você vai precisar. Eu vou usar esse borrifador aqui, ó. Ele é pequenininho, ele tem 500 ml, meio litro. Então, eu completo com a água. Olha. E vou deixar aqui esse feijão de molho por mais uma hora. Já é o tempo suficiente para soltar mais o enraizador. Aqui vai soltando. E essa água, ela vai estar rica em hormônio. Que esse feijão, a partir do momento que ele está germinando, ele solta esse hormônio. Que vai fazer muito bem para as orquídeas. E agora eu pego um coadorzinho, passada uma hora. Na verdade, eu não vou usar o coador, porque eu vi aqui que a água está bem limpinha. Mas é bom passar. Para não derramar, não vou passar aqui não. Vou colocar no borrifador essa água. Lembrando que já passou uma hora. Faz de conta que passou uma hora. Então, é muito simples. Se eu tiver com um corte de orquídea, Eu posso já passar ele aqui, enfiar dentro desse pote com essa água. Não preciso borrifar. Mas, é assim que a gente procede. Aí a gente vem nas orquídeas. Olha aqui. E joga na raiz dela. Nas folhas também, porque as folhas também absorvem. É uma coisa natural. Fica um cheirinho do feijão germinado. Um cheirinho meio forte. Mas é normal. Então, essa é a dica de hoje. Uma dica simples, barata. A gente pode usar um enraizador já industrializado, Que a gente compra também. Pode também. Mas, eu quis dar essa dica. Porque, às vezes, a pessoa não encontrou. Ou mora num local que, às vezes, está difícil de encontrar. E quer fazer ele logo. Então, você colocou o feijão. Ele começou a germinar. Ele já está soltando o hormônio. Bom, se você não quiser também jogar esse feijão fora. Você pode também plantar ele em alguns potes. Alguns vasos. Depois, você pode comer aquelas vagens. Que ele dá umas vagens. E é o que eu vou fazer com esse feijão. Agora, eu vou plantar ele. Que eu não quero jogar ele fora. E essa foi a dica de hoje. Que foi uma inscrita aqui do canal. Que estava com dificuldade. E o gato está fazendo bagunça, gente. O que você quer ver? Que coisinha. Eu vou despedir do vídeo com ele. Com o Snow. Nem Snow. E a orquídea. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.